Olá, para você que nos acompanha, o Governo Federal bateu o martelo nesta quarta-feira, 31 de março de 2021. A nova rodada do auxílio emergencial começará a ser paga na próxima terça-feira, dia 6 de abril. Serão quatro parcelas, média de R$ 250,00 por família. Quem mora sozinho vai receber R$ 150,00 e aquelas mães que cuidam sozinha dos filhos, R$ 375,00. Quem tem direito vai estar na lista que poderá ser consultada a partir desta quinta, dia 1º de abril. Repórter Leandro Amaral.